Recentemente trouxemos aqui na Central um vídeo em que a gente criticava e falava que na nossa opinião jogos como serviço são o câncer do mundo dos games atual. Isso ainda se reflete por todas as merdas que tem rolando recentemente, todas as notícias que a gente tem trazido pra vocês, mas olha, eu fico feliz de anunciar que pelo menos hoje a gente tem um pequeno fecho de luz de um game que parece que tá vindo bem polidinho, parece que tá vindo bem feito e parece que vai ser um dos poucos games como serviço desse ano que pelo menos parece que vão ser decentes. A gente tá falando de um game que parece que tá completo, a gente tá falando o quê? De The Division 2. Olá galera da Central, quem fala com vocês é o Lion, hoje eu tô aqui com o White e a gente vai explicar pra vocês porque que The Division 2 é um tapa na cara da concorrência e tá basicamente dando uma aula de como se fazer um jogo como serviço decente. Esse parece ser o único exemplo bom que a gente tem recentemente, né White? Sim, e galera, naquele vídeo a gente comentou com vocês, e é bem importante citar isso antes que aconteça qualquer tipo de comentários hateando a gente, que a gente citou naquele vídeo que existem jogos bons como serviço como Overwatch, Rainbow Six, né, o Fortnite que depois de um tempo ele engrenou, só que isso é uma minoria, a maioria das empresas, né, até esses jogos que foram bem feitos, a empresa tá sim focando totalmente ali no lucro, né, então a gente até tem aquela declaração do Phil Spencer, não sei se tu lembra Lion, ele falando sobre a indústria que hoje em dia a indústria é muito mais focada em multiplayer, então tipo, as empresas começaram a seguir a risca isso, ó, vamos largar o single player, né, vamos começar a fazer só serviço e começar a vomitar jogo, né, vamos vomitar um jogo aqui e dane-se, se der certo, deu, se não der, a gente pelo menos ganhou dinheiro ali de microtransação e dane-se. Então, cara, The Division 2 parece sim um jogo como serviço que tá chegando aí completinho, a Ubisoft, ó, a gente jogou a beta e tá bem promissor, galera, aliás, a gente já fez um vídeo falando da beta, das nossas impressões iniciais do jogo, tudo que a gente sentiu da gameplay, né, da ambientação do jogo, toda essa questão e eu recomendo você assistir. Então, como a gente falou, galera, tem sim games como serviço bons, são a minoria, por isso que esse estilo de serviço é um câncer, é uma praga, porque todo mundo quer fazer e faz que nem o cu, faz que nem uma bosta e fica a situação que tá. Felizmente, The Division 2 tá chegando aí e, cara, a gente vai passar pra vocês porque que esse é um exemplo bom de como se faz um game como serviço decente. Então, como vocês sabem, a gente teve o The Division 1, foi lançado alguns anos atrás e ele foi uma puta de uma decepção, né, ele lançou cagado, servidores horrorosos, lotado de bugs, desbalanceado, inimigos chatos, a Manhattan, a cidade do The Division 1 tava totalmente vazia, o final do jogo, o Endgame, se resumia a você só ficar na Dark Zone porque não tinha mais nada pra fazer, então o jogo veio totalmente quebrado e só foi salvo, só se manteve a comunidade por causa das DLCs e das atualizações, que conseguiram, né, ajudar o game a se manter. Mas não foi completo, né, foi só uma seguradinha ali. O estrago já tava feito, mas deu pra contornar um pouco a situação, até que rendeu um pouco bem até o The Division 1, cara. É o tratamento da Ubisoft em games online, né? E agora, eu fico muito feliz em anunciar que The Division 2 aprendeu com todos os erros do primeiro game. Basicamente, todos os grandes problemas que tinha no The Division 1 foram consertados no 2. A gente sentiu isso pela beta, pela beta aberta que a gente teve recentemente, e por todo o conteúdo que já foi anunciado pra Day 1. Então, o Day 1, o dia de lançamento do jogo, pra mim, é o dia mais importante do jogo. Tem muita gente, tem muito fanboyzinho de outros jogos miseráveis aí, escrotos, que ficam falando que, ah não, mas a empresa prometeu que vai ter isso. Ah não, mas a DLC do futuro vai ajudar. Vai ter 20 anos de conteúdo, dane-se. É o meu cu. Você tem que entender que é o seguinte, eu vou analisar o jogo pelo que eu tenho agora. Você lançou agora, então é isso que você tem pra oferecer. O que você tem pra oferecer é bom ou é ruim? Se é bom, é bom. Se é ruim, isso é ruim. Então, não tem essa de promessazinha de empresa. Você não tem que acreditar em promessa nenhuma de empresa, porque se eles derem 2 minutos na cabeça deles e não darem ideia, pau no seu cu, você já pagou. E o que você tem agora, o que você vai ter pra sempre. Aí você não vai ter mais DLC, o que você faz? Você chora. É, o teu dinheiro eles já têm, né? Exato. Por isso que a gente tem que analisar o que a gente tem hoje, no dia 1. E é por isso que a gente passa pra vocês. Pra evitar que vocês joguem o seu dinheiro no lixo, comprando um jogo que não presta. Então, olha só. Com o The Division 1, a gente teve todos esses erros. E agora no The Division 2, eles já consertaram diversos erros. Pra começar aqui, a beta aberta finalmente foi uma beta que funcionou. A beta fechada foi, sabe, um câncer de questão de problemas de desconexão. Muita desconexão, né? Sim. A beta aberta, cara, tá lisinha. Eu joguei lindamente. Todas as 10 horas, 20 horas que eu joguei foram lisitas, sabe? Sem problema nenhum. Não tinha lag, não tinha rubber banding, não tinha inimigo cagado, não tinha bug, cara. Uma beta sem bugs. Isso prova que o seu jogo já está feito. Isso prova que o seu jogo está sem erros. Que você está literalmente dando uma demo pro público. E isso é um bom sinal. Significa que você confia na capacidade do seu jogo. A segunda grande coisa que eu acho que eles aprenderam em questão não só de servidores, mas de melhorar o aspecto do jogo. É que eles fizeram uma coisa que muitas empresas não fazem, que é ouvir o feedback dos fãs. A gente reclamou que a cidade estava vazia. A gente reclamou que os inimigos eram esponjas de dano que sugavam um bilhão de bala e não acabava. A gente falou que não tinha o que fazer no final do endgame. E tudo isso foi consertado. Os inimigos agora não sugam tanto dano, mas eles causam mais dano em você. Então eles morrem mais rápido, mas te matam mais rápido. Isso balanceou legal o jogo. Agora, Washington, que é o novo mapa do Day Division 2, está lotado de coisa pra fazer. Tem lotado de missões secundárias. Está lotado de bases pra você progredir e melhorar. Ou seja, tem muita coisa pra fazer no jogo. E o endgame desse jogo, meu amigo, é uma sessão totalmente diferente que a gente vai dedicar pra esse vídeo. Mas, cara, é tanto conteúdo endgame que dá, sabe, é um tapão, sabe, de luva de finica na cara de qualquer outra concorrência que a gente está tendo atualmente. Especialmente o grandioso hino, que é o que todo mundo fala atualmente, né, a galera adora comparar com o hino atualmente, adora falar de Anthem. Mas, cara, a Bioware, a galera daí precisa aprender que é assim que se faz um jogo, Lutter Tutor. É assim que se faz um game como serviço. É com conteúdo. Coisa que não tem no Anthem, coisa que não está tendo em outros jogos. Tem muito conteúdo endgame. E a gente já vai passar pra vocês já já. Mas, olha, tem que manter em mente também que, além de tudo isso, tem o co-op, tem o modo campanha, tem a Dark Zone, que é tipo uma puta de uma ideia legal, né, que você pode jogar co-op lá com seus amigos. E tem jogadores que podem ser aliados ou inimigos, você nunca está seguro dentro da Dark Zone. E também tem o PVP, cara. Olha que pacotão de dia 1 que você tem. No dia 1 que você compra, a Day Division 2. No dia 2 você tem uma puta do modo campanha que, por sinal, tem 40 horas de duração. Galera, 40 horas de duração. E, ó, não tem ato 1, 2, 3 e o caralho a 4 não, viu? É tudo dia 1. Eu vou lançar 4 atos aqui daqui a um mês, gente. Relaxa. Meu pau, meu pau. Que garante que vai lançar essa coisa, tá ligado? Mesmo que lance, o dia 1 é o que importa. Então, ó, dia 1 você tem 40 horas de campanha. Um mapa gigante com coisa pra você explorar, progredir e evoluir. Porque você tem Dark Zone cheia de recursos, inimigos e você nunca está seguro. É um puta de uma ideia legal e nova, diferente. Uma coisa única. Coisa que está faltando nos jogos atuais. Coisa única. Não tem coisa única nos outros Luttershooters. Daqui tem uma coisa única. E eles aumentaram a Dark Zone ainda, né? Antes, um era uma área só. Agora são três Dark Zones. E todas diferentes em questão de inimigos, de ambientação. Então, cara, sinistro, né? Pegou uma ideia foda e melhorou. Tá vendo? Você teve uma evolução. E fora isso, ainda tem PvP, cara. Cara, essa é a parte principal pra mim, velho. Olha o pacotão. Você tá levando um jogo, três modos de jogo foda. Você tem um jogo, uma campanha. Você tem o outro, que é o PvE versus PvP. E você ainda tem o PvP, cara. Então, nesse pacotão The Division 2, você já levou, tipo, três jogos, cara. Sim. Três jogos. Cara, o PvP, velho. Pra mim, o PvP é a cereja no bolo do The Division. Porque, assim, é impossível, Lion, a gente não comparar o The Division 2, que tá muito próximo de lançamento, com o Anthem. Sim. E uma das grandes críticas que eu tenho a Anthem é que Anthem, cara, os caras fizeram um jogo full PvE. Cara, por que que não tem um PvP no Anthem? Tipo, eles perderam uma oportunidade gigante de colocar um PvP, tá ligado? Sim. Tipo, você cansou de jogar com um co-op ali, de só matar bichinho que é esponja de dano, você pelo menos tem um PvP, cara. O Destiny, Destiny pode ser repetitivo, você pode falar que Destiny tem uma história ruim, você pode falar o que você quiser, mas o Destiny colocou um PvP, velho. Sim. Você tem lá o PvP pra você matar os outros players. E tem jogo, cara, que sobrevive só com PvP. Exato. Então, por que não colocar no seu jogo? O Overwatch lançou, cara, é um jogo por serviço e o jogo só tem multiplayer. E o jogo se manteve até hoje, ganhou o prêmio de jogo do ano. Então, cara, não tem desculpa pra você não colocar um PvP no seu jogo, cara. Isso é dar um tiro no próprio pé, velho. É tipo falar assim, ó, você vai ficar jogando co-opzinho eternamente e você não vai ter mais conteúdo. E The Division, cara, a palavra é PvP. Eles incrementaram ali a Dark Zone, né, lá, colocando um PvP. Tem até Capture Bandeira, tem uns modos de jogo diferentes. Então, cara, isso é incrível. Você tem ali três modos diferentes, cara. É PvP, o PvP com PvE e tem o modo campanha que, cara, pra mim, 40 horas de duração nesse jogo. Se a história for envolvente, a gente não sabe ainda, né, como que vai se desenvolver. Mas se a história for boa, a gameplay complementa. Então, ó, a gente tem um puta de um game pacotão, completasso, day one. E o que tem hoje? Parece que é sólido, parece que é bom. E, cara, o jogo não tá lançado ainda. Mas todas as coisas que eu já testei no beta, cara, tá simplesmente incrível. Vamos falar, então, sobre o endgame. Já que eu só tô falando do day one, vamos falar do futuro. Olha só, galera. Depois que você termina essas 40 horas de campanha do The Division 1, que você ainda pode incrementar com, né, PvP e Dark Zone. Ou seja, tem muita coisa pra fazer no jogo, não é? Só uma correção do que tu falou, Léo. Tu falou aí, é... Vamos começar a falar do futuro, mas não, galera. O endgame, essas coisas que a gente tá falando do endgame, está no day one também. Uhum. Não é a atualização do futuro, não, tá? Não é a atualização do futuro. É o futuro da sua história. É tipo, pós-campanha. Isso, ó. Acabou a campanha, você já vai poder fazer tudo isso dentro do jogo. Não tem esperar um mês, esperar seis meses. Já tá no jogo, cara. Essa é a questão. Olha só, que incrível. E o que você tem no seu futuro no final da campanha? Galera, depois de acabar as 40 horas de campanha do The Division 2, você entra no endgame, que é a fase final, né, que é o momento que você começa a lootear e grindar itens pra melhorar as suas estatísticas e se transformar num jogador cada vez melhor. Esse que é o aspecto do looter shooter, que é o que, afinal, esse jogo é. E, cara, você entra no endgame desse jogo, tem um mar de conteúdos pra se fazer. Olha só, quando você termina a campanha e alcança o level 30, ao alcançar o level máximo, que é o level 30, você vai ter um monte de coisas pra liberar. Pra começar aqui, você vai ter uma nova especialização e novos equipamentos. Isso é legal. Especialização é uma nova coisa que tá chegando na Division 2, que é o seguinte. Você alcançou o level 30, agora você vai especializar o seu soldado em uma de três classes. Nessas classes, você vai ter acesso a armas e habilidades exclusivas. Então, por exemplo, você pode pegar a habilidade Sharpshooter, que você vai liberar uma sniper fodona .50. Mano, essa sniper é única, só tem ela quem é da classe Sharpshooter, e ela vai causar, sabe, um dano massivo em inimigos. Se você quiser, você pode trocar essa arma única pela habilidade do Survivalist, que o Survivalist vai ter acesso exclusivo a um arco e flecha, que vai ter, sabe, flechas explosivas. É, essa é a minha classe. Já tô até esperando, já. Ou então você pode ser um Demolicionista, que vai ter acesso a um Lança Granadas Literal. Ou seja, essas classes, essas especializações, vão ser armas novas e exclusivas, que somente você vai ter acesso, e você vai ter que selecionar uma delas. Ou seja, olha que foda. Você pode ter uma esquadrão que cada um é especializado em uma coisa, e cada um vai ter uma arma única pra poder focar em uma coisa, cara. Isso é muito legal. Muito legal, velho. Isso é progressão bem feita. Você chega no final do jogo, você libera mais coisas. Mas não é só pro seu personagem em questão de equipamentos, habilidades, e essas armas novas, não. O mundo de The Division 2 vai se moldar conforme você chega no level 30. Olha só, você joga a campanha, você vai ter que enfrentar criminosos, prisioneiros. A cidade tá em caos, né? Então a gente vai ter um bando de badernistas espalhado pela cidade. Você vai ter que matar todo mundo, né, cara? Vai ter que retomar o controle de Washington. Mas olha que foda. Você não vai estar mais enfrentando galera atacando molotov, pegando pistolinha, atirando você porque é um bando de criminoso pé rapado. No level 30 vai chegar uma nova facção em Washington. É a Black Tusk. A Black Tusk é um grupo mercenário muito foda que, cara, essa galera é profissional. Pra começar, que esses novos agentes são mercenários fodas, que eles vão ter acesso a helicópteros, tanques, blindados, minigams, veículos, drones. Essa nova facção vai chegar na cidade com o único propósito de matar agentes da divisão. Então, você vai estar andando por Washington, se você encontrar esses caras que eles vão estar caçando você, eles vão automaticamente iniciar combates. E esses caras são fodas. O nível deles é maior do que o level 30. Eles sempre vão estar níveis acima de você. Eles vão ter muito mais vida, armas melhores, acesso a tanques, drones, lança-granadas, outros itens fodas. E pra matar a galera da Black Tusk, você vai ter que reunir todos os seus agentes e ter muita estratégia. Porque eles não são inimigos comuns. Eles não são um bando de badernista. Essa galera é profissional. E, de novo, eles têm acesso a porra de helicóptero. Então, eu não preciso nem dizer que cada combate contra a Black Tusk vai ser foda. E só vai estar liberado a partir do level 30, cara. Então, você chegou no endgame, você vai ter um novo set de aventuras, inimigos e histórias pra contar, só de enfrentar esses caras. Você tem noção disso, cara? É como se fosse uma DLC dentro do endgame, velho. Porque, cara, você pensa só. O jogo vai ter a campanha inteira. Você vai estar no mesmo mapa, só que você vai ter uma nova facção. Só que não é tipo, ah, o meu boss final aqui, o meu inimigo final vai ter o triplo de vida. Não, cara. Os caras vão vir, é uma nova facção, com novas armas, super poderosas, bem apelonas até, por sinal. Os inimigos vão ser mais fortes. E, cara, mudou tudo. O cenário todo mudou. É outro jogo. Então, tem um motivo pra você fazer isso. Não é simplesmente, vou matar esse boss aqui que tem mais vida 30 vezes pra conseguir uma arma melhor. Não, cara. É um desafio diferente. E isso é incrível, mano. É incrível, mano. É você reutilizar as missões que você já fez, só que com novos inimigos, com novas histórias. É assim que se faz um Lutershooter. Você vai repetir as missões? Vai. Só que elas vão ter coisas novas pra fazer, caralho. Não é só botar uma porcentagem ali de vida e dano a mais que eles vão ter por dificuldade maior. Não. É coisas novas. É isso que a gente precisa. É por isso que esse jogo tá prometendo. Fora isso, vai ter novas missões disponíveis só com a galera da Black Tusk. Ou seja, conteúdo novo que só vai estar liberado pro endgame. Vai ter a questão das especializações, novos equipamentos. E vale lembrar que a Black Tusk, além de se meter nessas missões e no modo livre, ela vai se meter também na Dark Zone. Meu Deus. Se você entrar na Dark Zone a partir do level 30, a Black Tusk vai lá e vai te encher o saco. Parece o Mr. X do Resident Evil, mano. Exatamente. Exatamente, cara. Então assim, nem na Dark Zone você vai ter, sabe, despreocupação. Os caras vão te encher o saco. Eles vão tomar suas bases. Eles vão tomar checkpoints. Eles vão dominar a cidade. E você vai ter que retomar Washington, não dos badernistas, mas da Black Tusk. Então, cara, é muito conteúdo. É muita coisa pra se refazer. E, cara, como se não bastasse, eu acho que essa pra mim é a cereja do bolo do The Division 2, na minha opinião. Pra mim, nem é o PvP. É o Raids, cara. Oficialmente, The Division 2 terá Raids, tá? Pra você que não sabe, Raids são aquelas missões fodonas com vários e vários jogadores em que vocês têm que enfrentar hordas e hordas de inimigos sem parar. Ou então, um mega boss, sabe, cheio de vida. Que nem a gente tinha no World of Warcraft e que nem agora a gente tem nesses jogos, assim, de luta e chuta, que Destiny faz muito bem Raids, né? Faz muito bem, cara. É bem complexa, né? Cheia de puzzle. Sim, as Raids do Destiny são muito fodas. E o The Division vai ter Raids. E, cara, não é só, tipo, uma missãozinha padrão com um inimigo que tem muita vida. Não. As Raids vão ser mega missões com inimigos gigantescos, cheios de vida. E, olha que legal, as Raids vão ter acesso até oito jogadores. Não são só quatro. São oito jogadores em Raid pra poder fazer essas missões. Essas missões vão ser de longe as mais fodas, as mais difíceis, as mais legais. Cara, vai ser muito, muito da hora. E sabe qual que é a melhor parte? O quê? Tudo Day One. Tudo no pacotão. Então, galera, é assim que se faz um... É por isso que a gente tá falando. The Division 2 é um tapão na cara da indústria dos games, da concorrência, de Anthem, de tudo que a gente tem atualmente, porque esses games representam tudo que tá de errado. E The Division 2 tá representando tudo que tá de certo, cara. E a gente tem que falar sobre isso aqui na central, porque a gente só traz coisa ruim, porque só tem coisa ruim. Mas finalmente tá tendo coisa boa. A gente tá finalmente vendo aí a Ubisoft trazendo conteúdo bom, o Day Division 2 consertando as cagadas que eles fizeram no passado. E, cara, a gente tem que passar pra vocês, porque finalmente tem uma luzinha no fim do túnel, tem um game aí trazendo um sistema de serviço decente, e a gente tem que dizer que tá tudo disponível desde o Day One. Então, cara, estamos de parabéns, cara. Então, quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam de Day Division 2? Você que jogou Open Beta, você que tá vendo o que tá acontecendo, quero saber a opinião de vocês, o que vocês estão achando do game em geral e da indústria? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever aqui na central e clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload que a gente traz aqui pro canal, beleza? Enfim, galera, aqui foi o que vocês foi o Lion White, muito obrigado pela sua atenção, espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais!